Bem-me seguir o golpe da ex Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me mandou entrar e amor a gente fez Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me aplicou o golpe e logo a gente fez Ela me aplicou o golpe e amor a gente fez O filho não tava lá, ela estava sozinha Me atendeu de camisola, arrumada, cheirazinha Ela tava desundante, seduziu, me abalou Ainda quase que me mata de tanto fazer amor Ainda quase que me mata de tanto fazer amor Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me mandou entrar e amor a gente fez Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me aplicou o golpe e logo a gente fez Ela me aplicou o golpe e amor a gente fez O filho não tava lá, ela estava sozinha Me atendeu de camisola, arrumada, cheirazinha A paixão reacendeu e a gente não segura Além dela ser bonita, tem rabadita na jura Além dela ser bonita, tem rabadita na jura Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me mandou entrar e amor a gente fez Fui visitar o meu filho na casa de minha ex Ela me aplicou o golpe e logo a gente fez Ela me aplicou o golpe e logo a gente fez O golpe da ex, MC Quinho Tchau